Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, havendo uma aceitação geral de que as propostas de lei baixarão à Comissão de Agricultura sem votação, importa dar conteúdo a essa decisão que vamos tomar, que é de que se abra um espaço de audição de todas as entidades dorienses que neste processo são atinentes e que são respeitadas, e não só entidades dorienses. Ninguém poderá acreditar na seriedade da Assembleia da República que num ato quase instantâneo possa extinguir a Casa do Douro 80 anos depois da sua fundação. Portanto, a Assembleia da República tem que ser envolvida num processo político e num processo de diálogo com todas as entidades dorienses e não só. Esse o significado de baixar a Comissão de Agricultura sem votação, que conquistou a unanimidade de todas as bancadas. Sra. Ministra da Agricultura, sob o pretexto do saneamento financeiro da Casa do Douro, absolutamente necessário, o que se está a fazer é uma outra coisa, que não tem a ver com o saneamento financeiro da Casa do Douro, é extinguir a Casa do Douro. A Casa do Douro é extinta, há uma privatização encapotada para uma entidade terceira, uma entidade privada. A questão não é da inscrição obrigatória, nem da inscrição livre, é do facto de haver uma associação com competências públicas. Uma associação pública com competências públicas. E isso é o que está a ser extinto. Dando a falsa imagem de que há uma transmissão da Casa do Douro para outra entidade, que será também Casa do Douro, não é verdade. Há uma manipulação do logo da Casa do Douro, que será atribuída a uma entidade privada. E, portanto, temos aqui uma primeira questão, que é a mudança da natureza da Casa do Douro. E, portanto, esta extinção significa que ela é acompanhada do despedimento dos trabalhadores e significa também que perde um conjunto de competências. Desde logo a capacidade, que estava realmente inibida devido a outros fatores, mas que tinha, do ponto de vista geral, de intervir no mercado para ajustamento de preços, até aquilo que se adivinha estará por detrás de todo este projeto, que é a incapacidade de uma associação com competências públicas vir a determinar como é que funciona o benefício, como é que funciona a relação entre a produção e o comércio. E isso é o que está, já mais ou menos, incito no projeto, na proposta de lei do Governo. Portanto, uma perda absoluta para os produtores. Mas a forma como é feita a avaliação dos toques de vinhos leva fatalmente a uma diminuição dos rendimentos dos produtores. Nós opormos-nos a esta proposta de lei. Verificamos, objetivamente, que o Governo não tem nenhum acordo com a Direção da Casa do Douro para este tipo de ação em cumprimento e, no entanto, faz um ultimato. Diz que o fará, independentemente da vontade da Direção da Casa do Douro. É um ato, politicamente, muito contestável. Nós aqui combatemos. Entendemos que deve haver, de facto, um processo negocial. Devem ser mantidas competências públicas à Casa do Douro. A questão da inscrição obrigatória não é importante nem decisiva neste processo. O que é importante e decisivo neste processo é manter o estatuto da Casa do Douro com capacidade representativa dos produtores e com capacidade de negociar e discutir com o comércio exportador aquilo que são os vinhos generosos da região e que são a fonte do rendimento dos viticultores que baixou a pico, como é conhecido, nos últimos anos e que aumentará esse esforço ainda mais se estas medidas do Governo forem por diante. Portanto, Sra. Presidente, eu faço um apelo às bancadas da maioria para que não haja um rolo compressor legislativo e que possamos ter a oportunidade, em tempos próximos e em tempos úteis, de ouvir o Douro, dialogar com o Douro, dialogar com os produtores, com todos os interessados, mas não tomar medidas de privatização que já se sabe mais ou menos vão recair numa entidade que se insinua que seja a própria CAP. Ora, isto é um processo absolutamente inaceitável. Obrigado. Obrigado. Obrigado.